A última imagem que eu tenho do meu pai não é do dia do funeral é do dia em que o levaram preso Um brinde ao Marcelino Um homem íntegro Vai telefonar e me diz que eu estou a operar, está bem? Como é que correu o julgamento da Catarina? Foi bem Sr. Francisco, é o meu pai, Jaime Ferreira e um amigo nosso Oxe, encontrei o homem que matou o teu pai Acho que para ti é culpado ou inocente? Eu não sou a juíza Pagam-me para defendê-lo É isso que eu vou fazer Entra para o carro Já Quero mostrar-te uma coisa Só quero saber como é que o meu pai morreu Mas eu não conhecia o seu pai Isto é o que vamos ver Isto ultrapassou todos os limites Eu não quero isto Mas não vai falar Vai denunciar-nos a todos A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto